Música Nestes dias de desespero Incerteza e medo há Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em Ti Que Nossa fé não sejam Vejam rinos Apenas notas em canções E mesmo em tentações e fraco Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Creio em Deus o Pai E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora Pois agora que o amor venceu E que esteja vivo Este amor Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti E as cadeias não prevalecerão Pois o véu rasgou E veio ao chão E veio ao chão Seu amor não voltará em vão Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará 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 O que é isso?